A operação investiga o hospital de clínicas de Campina Grande por desvios de recursos milionários. Homens sofrem tentativa de homicídio no Parque da Liberdade. Tribunal Regional Eleitoral define os novos quatro vereadores eleitos em Campina Grande. E ainda, confira as atrações do final de semana com a nossa agenda cultural. Hoje é sexta-feira, 24 de novembro de 2023 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando uma operação da Polícia Federal que investiga o hospital de clínicas aqui de Campina Grande por desvio de recursos milionários. A operação Marasmo foi deflagrada pela Polícia Federal nas primeiras horas da manhã de hoje tendo como alvo empresas que vendiam alimentos ao hospital de clínicas aqui de Campina Grande e que pertence ao governo estadual. De acordo com a Polícia Federal, esses fornecimentos aconteciam sem licitação alguma e por isso os cofres públicos teriam sido lesados. O valor quase nove milhões de reais. Durante essa operação, todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e os envolvidos tiveram bens retidos pela Polícia no valor de 3,2 milhões de reais. Através da assessoria de imprensa, o hospital de clínicas se pronunciou, disse que está colaborando sim com essas investigações e que isso acontecia, não é? A falta de licitação, porque na verdade é um serviço essencial e a contratação pode acontecer de forma emergencial. Mas de acordo com a Polícia Federal, isso não está de acordo e vinha acontecendo desde o início do ano passado. Ainda nas notícias policiais, uma tentativa de homicídio foi registrada no Parque da Liberdade aqui em Campina Grande. Renato Diniz traz os detalhes. A tentativa de homicídio aconteceu ontem à noite no Parque Liberdade. A vítima foi atingida com vários disparos de revólver. Trata-se de Rafael Manuel da Silva, de 32 anos de idade, mototaxista. O homem encontra-se internado no hospital de trauma. É um paciente grave, ele está na sala de recuperação pós-anestésica agora. Foi submetido a uma cirurgia abdominal e uma entrenagem torácica. Ele tem lesão, ferimento de entrada na região cervical direita, tem também na região entre o tórax e o abdômen posteriormente e na coxa esquerda também. Ele está consciente dessa situação? Ele está entubado no momento, está sedado, entubado e é um paciente de UTI. O acusado foi preso em flagrante pela polícia militar e está na carceragem da central de polícia à disposição da justiça. O caso fica com a delegacia de homicídios. Na noite de ontem houve essa prática do crime usando arma de fogo contra uma pessoa no Parque da Liberdade. O criminoso fugou pulando o muro, mas nas proximidades da igreja dos mórmons ele foi abordado e detido pela polícia militar com munição no bolso e foi trazido para cá. Mas ao ser ouvido pelo delegado ele se reservou no direito de ficar calado. E atenção motoristas que trafegam pela BR-230 no trecho entre o bairro Itararé e o Ligeiro. Esse trecho vai ser interditado para a manutenção do viaduto por causa das obras de duplicação da BR. Então é preciso ficar atento às orientações da STTP. Então devido às obras de duplicação da BR-230 ali na Alça Sudoeste o DENIT estará fazendo esse final de semana uma manutenção naquele viaduto que já existe o que passa sobre a linha do trem. Para isso eles irão interditar esse trecho da BR-230 compreendido aqui nas proximidades do posto GS até a rotatória lá do Campo Santo Tapaz. Tendo em vista essa intervenção todo o trânsito que trafega pela BR-230 de sentido Sertão, João Pessoa, Queimadas, João Pessoa fará a rota pelas vias vicinais as vias laterais aqui da BR-230 e a rota principal será aqui a Avenida Assis-Chateaubriand e João Valle e vice-versa em dois sentidos. Para isso nós estaremos também fazendo alteração no tempo semafórico lá no cruzamento entre a Avenida Assis-Chateaubriand e a João Valle nos cruzamentos exatamente entre o Distrito Industrial e quem vem aqui para o Amigão vice-versa como também estaremos fazendo uma pequena alteração na rota do transporte coletivo. A orientação é para que aquelas pessoas que rotineiramente trafegam por esse trecho que procurem utilizar a Rua Maria Gomes Carneiro aquela em que a Prefeitura no primeiro semestre construiu uma ponte para evitar exatamente esse grande fluxo que se dará aqui esse final de semana. A seguir, a R.E. define quatro novos vereadores eleitos em Campina Grande e ainda as promoções da Black Friday Moon. O que é isso que dá raiva da Bordoreta? A gente volta falando de política. O Tribunal Regional Eleitoral definiu os quatro novos vereadores eleitos aqui em Campina Grande após a retotalização dos votos do município que aconteceu na manhã de hoje. A retotalização dos votos das eleições 2020 para vereador de Campina Grande aconteceu nesta sexta-feira no auditório do Foro Eleitoral da cidade. O juiz da 16ª Zona Eleitoral, Antônio Reginaldo Nunes, foi o responsável por anunciar os novos eleitos. Antônio Alves, de Menteu Filho, Carla Cislay, de Moura Fernandes, Bruno, de Napoleão, de Farias Maracajá, e Bruno, de Laerte Faustino de Sul. Houve comemoração dos novos vereadores e suplentes da cidade. A doutora Carla falou sobre o sentimento de ser uma mulher que assume o cargo após um julgamento que envolve a fraude à cota de gênero. É um sentimento que eu não sei expressar ainda. Eu ainda estou com a ficha cair. Porque é uma luta árdua. Faz três anos que a gente vem nessa luta, eu e os meus advogados, para uma luta que foi de candidatura laranja, mulheres, fictícia. E eu sou uma mulher. E eu fui uma mulher que fez um mandato justo, reto, honesto. O presidente do meu partido, eu fui várias vezes a ele, falei que estava tudo certo, quantas mulheres tinham a cota. Apesar que a cota, vocês já sabem, já é um preconceito de 30%. E ainda sem lesado. Então, assim, gente, é uma emoção que ainda vou... Ainda a ficha ainda vai cair. Napoleão Maracajá afirmou que não pensa em buscar a indenização pelos três anos sem assumir o cargo. O foco será no trabalho nos próximos 13 meses. Preparamos pelo menos um... Quando a gente ganhou, no dia 16 de novembro, o processo, nós começamos a preparar alguns projetos. E nós temos pelo menos oito projetos que vão... Deles, cinco são impactantes, que vão impactar a estrutura de Campina Grande se forem aprovados, tanto da Câmara como do Executivo. Bruno Faustino se comprometeu a trabalhar e compensar os três anos sem assumir o cargo. A justiça, de forma firme, exemplar, fez com que reestabelecesse os vereadores de fato, os quatro vereadores que não deveriam ter ficado de fora. Então, eu acredito que, a partir de então, iremos exercer de forma mais firme e forte o nosso mandato, defendendo as pautas do nosso município para as pessoas que mais precisem. Pimentel Filho já tinha assumido a titularidade do mandato, com a saída de Sargento Neto, eleito deputado estadual. Mas hoje, foi reconhecido oficialmente como vereador eleito na cidade. Eu nunca acreditei que perdi as eleições. Está aprovado hoje pela Justiça que eu fui reeleito. É tanto que eu continuei o meu trabalho. Mesmo depois que eu tive o Covid, quase fui a óbito, mas logo após, retomei, mesmo sem estar na Câmara. Porque eu sempre acreditei que o meu nono mandato, eu tinha sido reeleito, e como fui agora, atestado, e vou receber meu diploma, não de suplente, mas de vereador eleito por Campina Grande. O que o senhor acha agora dessa nova conjuntura ali da Câmara? Bom, a oposição agora passa a ser a maioria absoluta da casa. Um número de maioria absoluta. É mais responsabilidade, mas vamos continuar da forma que estamos fazendo. Nós estamos com muito respeito fazendo uma oposição. Com Pimentel já ocupando uma vaga na Câmara, quem será empossado vereador será Márcio Melo, do PSD, o único dos quatro novos nomes que não faz oposição ao prefeito Bruno. Ele garantiu agir com diplomacia para discutir pautas com a oposição, que agora passa a ser maioria na Casa Félix Araújo. A nossa posição continua a mesma. Vamos estar defendendo os interesses de Campina Grande, acima de tudo. O que for de interesse da cidade de Campina Grande, pode ter a certeza, vamos estar defendendo. E faço parte do governo Bruno, sou secretário dele, não tem o porquê de mudar instantaneamente de posicionamento. Não, vamos continuar trabalhando, sempre prezando o que for correto para a cidade de Campina Grande e defendendo os interesses da cidade de Campina Grande, acima de tudo. O juiz Antônio Reginaldo Nunes falou quais serão os próximos passos para a diplomação dos novos eleitos. Obviamente, já hoje, eu já comunico ao presidente da Câmara, do Poder Executivo, e já vai informando a data da diplomação, que será o dia 29. A diplomação será feita pelo próprio sistema. O próprio eleito vai lá, acessa e retira o seu diploma e se apresenta na Câmara para tomar sua posse. Depois de cada Câmara, doutor? Hoje, nós encaminharemos o resultado. Vamos puxar os relatórios, encaminhar o resultado, encaminhar o ofício, já informando a data da diplomação, que será no dia 29, próxima quarta-feira. O presidente da Casa, Marinaldo Cardoso, disse que espera a comunicação oficial para marcar os proclames da diplomação, prevista para acontecer ainda este mês. Então, no nosso entendimento, acreditamos que, entre o dia 29 e o dia 30, nós estaremos imporçando os novos vereadores. A retotalização dos votos dos vereadores eleitos em 2020 aconteceu após a cassação dos suplentes e vereadores Valdene Santana e Dinho Papaléguas do União Brasil e Carol Gomes e Rui da Seasa do PRÓIS, em decorrência de fraude à cota de gênero. Olha, a gente mostra agora como foi a manhã de promoções do comércio aqui de Copinagrande. A Black Friday atraiu centenas de consumidores em busca de descontos. Sacolas em mãos e muita pressa. Parecia mesmo que hoje o campinense não queria perder tempo com outra coisa, a não ser pela busca de promoções da Black Friday. Elisângela está com pressa, eu sei, Elisângela, me diz uma coisa, veio para o centro de Campina Grande aproveitar a Black Friday? Foi, vim comprar umas decorações para o Natal. E aí, o que achou? Muito bom. Achando os preços bons? Tá bom, tá bom. Tá dando para comprar, hein? Tá sim, tá sim. Ok, valeu. As lojas capricharam nas decorações e anúncios chamativos. Uma campanha que começou dias antes e que fez Rosângela chegar no raiar do sol no centro da cidade. Que horas você chegou aqui? Eu cheguei cinco horas. Aí a amiga minha chegou quatro. Mas valeu a pena, né mulher? Tá na expectativa de encontrar quantos looks aí para os eventos de fim de ano. Eu acho que uns dez. Ah, é? É, uns dez. Porque o calçado eu já comprei uns cinco. A loja que fez Rosângela chegar tão cedo estava oferecendo roupas a partir de um real. E nem precisa dizer que isso fez uma longa fila se formar. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas junto com o SPC Brasil, os produtos mais procurados nessa Black Friday pelos brasileiros estão entre as roupas, calçados, produtos de beleza e cosmético, eletrodomésticos e artigos para casa. A expectativa de acordo com a pesquisa é que o brasileiro gaste em média R$ 1.250,00 em compras. R$ 89,00 a mais do que no ano passado. Olha, o Procon de Campina Grande está atento com a Black Friday, viu? Daniela Pimentel falou com o gerente de fiscalização do órgão. A gente crê que foi muito bem sucedido toda a operação, que essa operação, como você bem frisou, começou no começo da semana. A gente também realizou alguns trabalhos de orientação na semana passada ao setor comercial, explicando aos fornecedores tanto de produtos ou serviços o que era permitido e o que era vedado durante o país da Black Friday. E hoje a gente deflagrou o dia D da operação visitando todos os estabelecimentos na qual hoje resultou de sete autos de infração e infrações pelas mais variadas vedações que o Código de Consumidor prevê. Ou seja, termos de uso estrangeiro sem a devida tradução, promoções, sem a informação clara, precisa e adequada e assim por diante. Mas no todo a gente vê como satisfatória a operação uma vez que numa gama de comércio e de estabelecimentos que hoje Campina Grande tem apenas sete atuações foram realizadas. E o consumidor está mais consciente? Sim, o consumidor está mais consciente inclusive a gente agradece aos consumidores campinenses e aos fornecedores também que são parceiros do Procon. Muitas pessoas encaram o Procon como algo que seja inimigo dos fornecedores. Não, nós estamos aqui apenas para fazer valer o direito do consumidor. E a gente pede também encarecidamente que toda e qualquer aquisição de produto o consumidor faça valer o seu direito à nota fiscal porque através da nota fiscal é que se tem o direito de garantia de todos os produtos que foram comprados. Quanta gente Quanta alegria A nossa felicidade é a Black Friday da Casas Bahia E na Black Friday Casas Bahia tem ofertas sensacionais com até 80% de desconto mas está acabando viu? E você pode parcelar em até 30 vezes fixas no cartão Casas Bahia E hoje quem trouxe as ofertas fui eu TV 43 polegadas AOC por apenas R$ 1.399 a vista Tem o Galaxy A34 5G 128 GB por apenas R$ 1.439 a vista Pra quem quer lavar a roupa direitinho Lavador Electrolux por apenas R$ 1.499 a vista E tem Airfryer Electrolux com cesto removível e antiaderente por R$ 329 Cama box de casal com molas ensacadas por apenas R$ 789 a vista ou em até 10 vezes sem juros na Casas Bahia Você compra hoje no carnê e começa a pagar daqui a 60 dias E tem mais viu? Contrate 24 meses de garantia estendida na Casas Bahia e leve R$ 36 Corre pra loja e garanta o seu produto desejado pelo menor preço Black Friday Casas Bahia Dedicação total a você A seguir confira as atrações do final de semana com a nossa agenda cultural E agora você pode se programar por final de semana com a nossa agenda cultural Vamos primeiro às opções do nosso sextou A cantora Fernanda Lima se apresenta no Banana Beer Já no Pub de La Cruz vai rolar muito rock and roll com a banda Hijack O forró está garantido no Picanha 200 com a apresentação de diversas atrações As opções do sábado também são imperdíveis Teodoro e banda realizam um show no Espetão O artista deixou um recadinho pra gente Confere aí Alô Campina Grande Olha eu aqui de novo Teodoro Filho Banda 28 Graus Convidando você pra neste sábado 25 de novembro no Espetão no Bairro da Prata Estaremos juntos Eu, Teodoro Filho Banda 28 Graus Eric Silva e Roberto Silva fazendo o Sabadão dos Feras pra você Não vai perder Te espero lá 21 horas Grande abraço No Boteco do Seu Zé tem muita música boa com Diego Sensualizarte Calma aí que domingo também é dia de se divertir Uma exposição de miniaturas vai acontecer na ABB aqui em Campina Grande Fala pessoal Tudo bem com vocês? Aqui Flávio Tavares da FT Garage Minis passando pra convidar vocês para o nosso último encontro de 2023 a 13ª edição da Expo Minis o maior encontro de colecionadores de miniaturas da Paraíba acontecerá no próximo dia 26 de novembro aqui na ABB de Campina Grande beleza? Venham e tragam toda a sua família pra um domingo super especial um grande abraço a todos esperamos vocês ok? Pra finalizar o FDS com gostinho de forró a banda Anjo Azul que espera no forró do Max E aí galera nós somos do forró Anjo Azul Alô galerinha de Campina Grande passando pra avisar que dia 26 de novembro temos um encontro marcado né? Isso aí Gil Lima vai ser lá no forró Max vai ter forró Anjo Azul tocando só as melhores pra vocês é o TBT do Anjo Azul então prepara o coração e vamos embora pra quem prefere pegar um rolê mais tranquilo o filme Opaí O2 está em cartaz nos cinemas mas se você olha mais de perto mesmo assim com a lupa você percebe que todo mundo fez as malas e se mudou pra outro planeta E o Borborama Notícias vai ficando por aqui uma excelente noite um ótimo final de semana a gente volta a se encontrar na segunda-feira tô te esperando aqui até lá Tchau 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 Tchau